Seguindo com o nosso Cidade Alerta, estão vendo na imagem a foto de um casal que hoje ficou marcado por uma terrível tragédia. 18 e 29, foi durante essa madrugada. Os dois começam a brigar dentro de casa, certo? Zona Sul de Londrina, Jardim Califórnia. Põe uma imagem aqui da Silvia Cristina pra mim. A Silvia, que tá na imagem aqui, a foto da Silvia, era casada com o Henrique. Os dois viviam um relacionamento já de longa data. De acordo com os filhos, um relacionamento marcado por conta de violência. Mas durante essa madrugada, Henrique resolve mais um dia ir com violência pra cima dessa mulher. O que ele não imaginava era o desfecho dessa história. Nem os filhos. Os detalhes, reportagem. No carro do IML, o desfecho trágico de uma história familiar marcada pela violência. André e os quatro irmãos cresceram vendo brigas entre o pai, Henrique Marquete, e a mãe, Silvia Cristina Alves. Vocês não sabem o que nós passamos com esse cara. Desde que eu tenho, desde pequeno, eu tenho 33. As discussões seriam provocadas por causa do uso de drogas. Eles vão usar desde pequeno, desde que a gente nascemos e sou usuário. Eles perderam a guarda nossa. Eu e do mais, eu tenho mais três, quatro irmãos. Por isso que eu falo pra mãe, minha avó é que é minha mãe, que ela criou a gente desde pequeno. Durante o fim de semana, Henrique teria chegado em casa transtornado. O casal Silvia e Henrique moravam aqui nesta casa, que fica nos fundos de uma casa da mãe do Henrique. Eles conviviam já com essa violência há muitos anos. E foi aqui dentro dessa casa que o autor acabou espancando a companheira até a morte. O vizinho, o menino ali, veio correndo aqui pra ver o que tá acontecendo, meu irmão. Chamou o vizinho, pelo amor de Deus, chamou o Samu. Minha mãe tá morrendo, minha mãe tá morrendo. E eu no mesmo desespero que ele, pra lá e pra cá, aí que ele veio, bonitão, com o punhal ainda. O que que tá acontecendo aí? Qual é, matou? Matou minha mãe. Ainda veio ali, o moleque falou, você matou minha mãe, meu irmão. Começou a gritar, né, pê? Você matou minha mãe, você matou minha mãe. Aí ele correu. Depois de agredir a esposa, Henrique ainda teria mentido aos filhos, dizendo que tinha chamado socorro para Silvia. Ele falou que tinha chamado, eu falando pro meu irmão. Eu não acredito, ele não chamou o Samu, mas daí quando foi ver, foi tarde. Silvia morreu no local. A polícia civil esteve na casa da família, que fica na rua Jaime Americano, no Jardim Califórnia, e colheu as primeiras informações que vão compor a investigação do feminicídio. André diz que a morte da mãe era uma tragédia anunciada. A mulher vítima que tem que levar até o final, correto? Ela não levava pra frente, com medo de sair daqui, de ficar longe da agenda dos filhos. Até mesmo, por mais que é um lixo humano, ela não queria sair de perto. Até mesmo!